Josi Neide veio ao Emoba para doar sangue pela primeira vez. O procedimento inicial é muito rápido e simples. A paciente primeiro passou por uma triagem, onde foram feitas algumas perguntas pessoais e posteriormente foi aferida a sua pressão. Com um bom estado de saúde constatado, Josi agora faz parte do grupo de doadores teixeirenses. Tinha muita vontade de doar, só que eu sempre tive vergonha de vir. Só que aí com o incentivo da amiga minha ontem conversando, aí ela incentivou eu vim com ela. Aí eu vim e doei, foi muito bom, sensação muito boa saber que você pode ajudar o próximo. E eu vou votar muitas vezes e eu aconselho a pessoa muito boa doar. Porém, mesmo com boas iniciativas, como a de Josi, o estoque de sangue da Emoba está baixo. Atualmente o nosso estoque está baixo, então a gente está precisando realmente reforçar essa conscientização sobre a questão da doação de sangue. Na verdade as pessoas se preocupam quando são acometidas de alguma doença, e algum familiar, algum vizinho próprio realmente precisa da doação de sangue. E aí as pessoas fazem essa comoção para a doação. Mas é muito importante a gente destacar que os hospitais necessitam estarem recebendo bolsas porque diariamente pessoas sofrem acidente, pessoas são acometidas de doença, de algum tipo de doença. Então, às vezes não é meu vizinho, mas é alguém que eu não conheço que está precisando da doação de sangue. Como é uma ação que depende da proatividade de outra pessoa, um dos maiores desafios do Emoba é recrutar novos doadores. É um desafio diário de sempre estar levando informação necessária, falando da segurança da doação de sangue. Existe muito tabu ainda a respeito da doação de sangue. Então é importante a gente estar sempre levando orientação, divulgando cada vez mais. A gente sempre está buscando fazer esses trabalhos de campanha, essas parcerias. A gente tem muitos parceiros, né? Estão fazendo essas parcerias para estar captando novos doadores, para estar realmente incentivando a doação. E para aqueles que já são doadores, né? Fazendo esse trabalho de estar lembrando de vir doar, fazendo a ligação. Érica é doadora de sangue há seis anos. E mesmo que nenhum parente tenha precisado de transfusão sanguínea até hoje, ela se sente no dever de ajudar outras pessoas. É um gesto nobre que todo mundo poderia estar se associando a isso, né? Eu sempre recolho amigos para poder estar fazendo a doação. Então sempre quando você vem, você nunca vem sozinha, né? Você convence seus amigos. Nunca, 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 nunca. Eu sempre chamo meus amigos para poder. Ligo para um, mando WhatsApp para outro, falo na empresa. Para doar é necessário apenas algumas orientações básicas. O primeiro critério é estar bem de saúde, né? Então tem a questão também do peso. O peso mínimo é 50 quilos, né? Em relação à idade, a partir dos 16 anos, a pessoa já pode se tornar um doador. Dos 16 aos 69 anos. Um outro critério também é não gerir bebida alcoólica nas últimas 12 horas, né? Que antecede. Um outro ponto muito importante a destacar é que os doadores sempre, a maioria das vezes, perguntam, não tem essa dúvida. Eu preciso vir doar em jejum? Não, a pessoa tem que vir bem alimentada, né? Ela não vai fazer um exame de sangue, ela vai fazer uma doação de sangue. Então é importante que essa pessoa venha bem alimentada. Mas um outro ponto a destacar é que quando vem depois do almoço, tem um prazo, né? Tem que aguardar duas horas após o almoço. E a gente também aconselha a não fazer o consumo no dia da doação de comidas muito gordurosas, porque isso gera alteração no sangue, né? Dados do Ministério da Saúde mostram que atualmente 1,6% da população brasileira doa sangue, o que significa um índice de 16 pessoas para cada mil habitantes. Apesar desses números estarem dentro dos parâmetros da OMS, que estipula que ao menos 1% da população deve ser doadora, esses dados ainda são muito baixos quando se trata de salvar vidas. Só em 2017, mais de 3 milhões de pessoas doaram sangue e mais de 2 milhões de pessoas fizeram transfusão sanguínea no país. Além da doação de sangue, vale lembrar que a de medula óssea também é muito importante. Aqui no primeiro momento, o doador de medula óssea, ele vai fazer um cadastro manual, vai ser coletado de 4 a 5 ml de sangue para fazer os testes de compatibilidade. E aí, após ser feito esse cadastro manual e ser feito esse teste de compatibilidade, o cadastro dele vai para o redome, é um cadastro nacional. E ali as pessoas que são acometidas por alguns tipos de doença do sangue, como a leucemia, por exemplo, e que necessite de algum doador, então vai fazer esse teste de compatibilidade. Se caso esse doador for compatível com alguém que precise realmente dessa medula, aí ele vai ser acionado em um futuro momento para estar, se desejar, fazendo essa doação. A melhor sensação do mundo é você saber que alguém está vivendo ali por um gesto tão nobre, tão singelo. E eu faço a seguinte campanha, vamos doar, gente, vamos chamar os amigos, vamos chamar parentes, vamos não deixar precisar de uma doação. Vamos fazer esse gesto bem antes de precisar.